Talvez as pessoas, inocentemente, não percebam, mas existe uma enorme diferença entre ter valores sólidos e ser caga-regra. Eu não conheço uma só pessoa de bem que não tenha valores sólidos e humanos, certo? Dentro das suas imperfeições, evidentemente, mas eu conheço alguns caga-regras que não são tão apreciáveis assim, apesar de muitas vezes reconhecer nesses caras a maior parte dos valores que eu nutro, tá? Ou seja, eu vejo esses caras pensando parecido comigo, mas são caga-regra. Valores sólidos constroem pontes, cagadores de regra dividem. Eu vou tentar me explicar aqui em 3, 2, 1. STV Flash Desculpa ficar repetindo a expressão, mas infelizmente a língua tem dessas coisas. Tem expressões que caem bem e outras que não são tão saborosas assim, tipo lambibota, contar com o ovo, lucro da galinha, o que quer um peido para quem está cagado, tem essas coisas. Então, visto que caga-regra é o tema, desculpa, eu vou ter que repetir essa expressão algumas vezes. Faz alguns anos eu estava conversando no Whats com um colega, que eu sei que não ouvi aqui o podcast, então fico seguro em contar. Na dúvida eu vou mudar um dos nomes. E o diálogo foi meio que assim, tá? Óbvio, eu não vou lembrar literalmente, nem vou procurar no Whatsapp, coisa velha. Era mais ou menos assim... O cara falava, sabia que o Michel tem uns 60 pares de tênis? Aí eu achei engraçado, falei, ah cara, não sabia e tal. E ele falou, pois é cara, que absurdo. Eu fico pistola, porque o sujeito tem fácil aí guardado no guarda-roupa dele, vários sem usar uns 50, 60 mil reais que podia estar no banco. Estava rendendo dinheiro lá. Aí você tenta dar aquela meio termo, ah, mas cada um é cada um, né? E aí ele fala, ah, não sei, o senhor saiu da boleira. Ele já passou uns perrengues financeiros e agora já devia ter aprendido a lição, né? Essa lição do passado. Pois bem, essa é a história. Enfim, meu amigo estava inconformado e ele estava pensando em conversar com esse outro aí, até pela amizade que eles têm. E que eu acho válido. Se existe uma amizade próxima, intimidade, eu acho que é uma coisa que pode ser conversada, dependendo do jeito que é conversado, evidentemente. Depende mais. Só que tem um lance. Esse sujeito que estava falando tem uma grana preta, tá? E no fim de semana ele se entope de uiscão, tá? Charutão dos bão Monte Cristo. Sei lá, o número 2 Monte Cristo deve estar o quê? Uns 250 cada um, né? E ele começa na sexta à noite e vai até domingo à tarde. Então, sei lá, vai fumar 3 charutos. Tem 700, sei lá, 600, 700, 800 reais. Só de charuto. Mais o uiscão e tal, tudo na beira da piscina, lá no sítio dele. Quando tem convidado, então, a coisa estoura, né? Vai lá pra mil, dois mil, três mil reais no fim de semana. Enfim, se ele não tivesse esse hábito também, ele podia também estar guardando essa dinheirama toda no banco, como ele fala do Michel. Mas, na visão dele, isso não é um problema, porque ele alcançou uma situação financeira tal que permite que ele faça isso. Hum, pois é. O que o carga-regra faz, via de regra, desculpa o trocadilho aqui, é traçar limites pra tudo aquilo que ele acha excessivo ou que ele não acha de interesse dele. Tipo, pega futebol. Tem gente que não assiste. Tem gente que assiste só os jogos de time, do time dele, né? Sei lá, assistindo TV. Então, ela fica em casa vendo o time dele, tomando uma cerveja, sei lá. Tem gente que assiste de tudo, em casa. Passou o VT do Noroeste, o Sampaio Correio, o cara tá lá assistindo. Tem gente que vai pro estádio, às vezes... Tem gente que vai pro estádio até quando o time joga fora em outra cidade. E tem gente que foi até pro Japão, ou coisa que pareça, pra assistir final de campeonato mundial. E qual que é o limite disso? Eu não sei. Eu não sei mesmo. O meu, meu pessoal, é não assistir porque eu não gosto, logo vira perda de tempo e de recurso, certo? Mas quando eu era mais novo, eu gostava. Então, eu assistia futebol. Hoje eu não assisto mais. Mas o cara que passa o fim de semana vendo videotape do Noroeste e Sampaio Correio, pode achar um absurdo o outro gastar viajando atrás do time. Ou pior, indo pro Japão, né? Então, só que o cara que fica em casa assistindo só o time dele, acha que o outro tá perdendo tempo assistindo o Noroeste com o Sampaio Correio. E aí vai. Se você pegar um caso clássico, na minha vida, meu pai era um cargador de regras. Todo cara que usava tatuagem era bandido. Se você acendesse uma vela, podia ser numa igreja ou em casa, qualquer coisa, ele falava assim, acender uma vela, tal. É como se fosse uma coisa menor, sabe como é que é? Ele achava uma coisa meio... Hum, que pessoa estranha. Se você gastasse com um queijo melhor uma vez na vida pra receber alguns amigos em casa, você era um cara imprevidente. Viajar pro exterior era coisa de gente fresca. Todas as medidas pessoais dele eram medidas corretas do universo, vamos chamar assim, tá? E isso fazia com que a gente tivesse sempre que pisar em ovos quando conversava com ele pra não ultrapassar esses limites do que ele achava certo e errado. E evitar no final de um assunto uma lição de moral. Ah, você não pode pensar assim. Era um caso, era um estudo de caso, perfeito pra entender um cagador de regra. Talvez por isso que eu tenho essa bronca toda também. O problema disso é que quando a gente faz esse tipo de coisa, ser caga-rega, nós estamos nos colocando na posição de Deus. Mas sem crédito moral pra isso. Cada pessoa tá no seu tempo de evolução, em diferentes frentes, todo mundo diferente. A gente pode, sei lá, ser super generoso, mas é impaciente. A gente pode ser humilde em certas situações, mas ser vaidoso em outro. É da vida, né? Por isso que nós estamos por aqui. O problema é que o cagador de regra não tem essa percepção e as falas dele são cheias de certezas. E aí, com isso, tem um efeito colateral. Porque eles acabam capturando pessoas que estão procurando conhecimento e são humildes em aceitarem que tem falhas e que precisam conhecer mais coisas. E aí eles são capturados pelos cagadores de regra e acabam, eventualmente, aceitando essas regras desses caras que não obrigatoriamente são boas. O cagador de regra é divisivo. E a gente sempre fala aqui que nós não vamos a lugar nenhum sem colocar uma semente de dúvida na cabeça de quem está no caminho errado. Não de certeza. Do nosso ponto de vista, evidentemente, você não muda o mundo falando pra público interno também, né? Eu acredito, posso ter errado, que o nosso papel aqui, inclusive nosso papel político, é semear os que pensam diferente pra conseguir uma mudança sólida na sociedade. Falando pra público interno, você não fala pra ninguém diferente. Ninguém vai mudar com uma ideia nova sendo colocada na base da machadada rachando a cabeça da pessoa. Ninguém vai mudar sendo chamado de estúpido. Ninguém vai mudar se é desrespeitado. Você fecha a porta. Claro que tem quem não queira mudar, porque é conveniente estar onde está, né? Porque, por exemplo, recebe dinheiro pra vender falsidade, porque ganha poder repetindo a cartilha. A gente fala muito isso, inclusive, lá no Manual do Guerreiro e Network. Mas nós não estamos falando em semear em terreno árido. Não significa que é todo mundo assim. Tem gente que não vai mudar porque não quer. Tem gente que não vai mudar porque não consegue. Tem gente que não vai mudar porque não conhecia outro ponto de vista. Até que você vai lá e semeia. Então, fora desse deserto de valores e moral, existe muito campo ainda pra ser plantado com grande chance de se ver algo bom florescer. Esse é o, na nossa visão, futuro. O cagador de regra não faz isso. Ele fala pra público interno. E ele só fica mudando a bússola de quem já tem bons padrões morais. Ele fica estreitando a margem do que é certo e do que é errado segundo os padrões dele. E isso não é útil. Isso divide. Isso não constrói porra nenhuma. Se é que é possível, e se me permitem uma dica, deixem os cagadores de regra pra lá. Procurem conhecimento em múltiplas fontes e tirem aí seus mínimos múltiplos comuns de acordo com as verdades de vocês. E a partir dessas verdades aí vocês vão poder semear seus campos de acordo com as suas convicções do que é melhor pro mundo. Não do que é o cagador de regra, pensa. Conforme a gente evolui e aprende mais, vai ficando cada vez melhor nisso. E na nossa própria vida também, a gente melhora a nossa vida. Quanto mais a gente aprende, mais seguro de si. Quanto mais seguro de si, melhor passam as mensagens que a gente quer pros outros, pros terceiros. E detalhe, sem medo de se ajustar essas mensagens de tempos em tempos. Porque a gente também aprende coisas novas. Então, às vezes, a gente muda as nossas mensagens. Eu aposto, aposto no duro, aposto no seco, pule de 10, como a gente dizia antigamente, que um só de nós, qualquer um de nós, tem potencial pra fazer nosso ambiente político muito mais positivo do que qualquer cagador de regra por aí. Os princípios pessoais de vocês valem ouro. Distribuam, sem medo, a sua riqueza por aí afora. Sem cagar regra, claro. Porque eu ando cansado, sem paciência mesmo, pra falsos profetas que falam como se estivessem interessados em melhorar a vida dos outros, mas na verdade só querem atenção por pura vaidade. Isso quando não por motivos mais exclusos. Se você quer fazer a sua parte mudando esse mundo, passo a passo, semente por semente, dá uma olhada nisso aqui. Na nossa loja lá do Saindo da Bolha, tem um e-book chamado Manual do Guerrilheiro Anti-Walk. A gente explica a nossa visão de como fazer o mundo sair dessa pataquada do politicamente correto. como e com quem conversar, como agir e principalmente explicando como essa rede de deturpação funciona pra vocês terem resultados mais eficientes, tá bom? É a nossa opinião, não é regra. Acesse lá então, lojassaindodabolha.com.br lojassaindabolha.com.br É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz. Saindo da bolha.